E aqui do meu lado, dois grandes comunicadores, Chebaxão, Tião e é claro Marcelo, que está apresentando a festa do Pedro Garcia, desse aniversário, apresentando os artistas que aqui estão passando. Grande Marcelo, coro como ninguém vê, boa apresentação hein Marcelo? Jura, mais uma vez a gente se encontra nas grandes festas da nossa região e essa é mais uma em que eu estou fazendo parte, agradecendo a oportunidade, o pessoal vem abrindo portas e a gente vai mostrando o nosso trabalho. E agradecer a TV Interior, jornalismo levado a sério aí, mais uma cobertura, um grande trabalho sendo realizado, vocês estão de parabéns aí. Beleza, Marcelo além de apresentador, é também empresário agora, tem o seu negócio lá em Cordeiro na exposição Bicho Pega. É, nós lançamos aí o trailer da baixinha, com pastel frito na hora, com caldo de cana especial, ficando em frente à antiga delegacia de Cordeiro, passa lá, confere e o pessoal da equipe de TV já está convidado a fazer aquele lanche esperto com a gente. Fazer uma boquinha lá, eu e Kevin, de graça, vamos comer de graça. Pode chegar lá, é por conta da casa. Beleza, um grande abraço, sucesso aí na sua representação. Obrigado, Jura, obrigado à TV Interior, as portas sempre abertas e o pessoal quer divulgar o seu trabalho e a gente está aí, mais uma vez, contribuindo com mais uma grande festa na nossa região. Beleza, e aqui, meu companheiro Tião, está aí realmente vendo tudo isso acontecer, festa bonita de Pedro Garcia, Tião. Muito bonita, Jura, parabéns ao Pedro Garcia, o maior forrozeiro da região e ele está inspirando os novos artistas aí, todos os seus amigos que vieram aqui presentes hoje, a banda de forró, o cantor de sertanejo, né? Com certeza se inspiraram no trabalho de Pedro Garcia e a galera aí, com certeza. Muito essa festa, muito bom. Obrigado, Jura. Obrigado, Jura. 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 O que é isso? Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 E hoje, um pouco diferente. Hoje é uma participação que a gente está tendo a honra de ter no aniversário desse camarada aqui, que a gente, apesar de tudo e além de tudo, a gente pôde aprender muito com ele. E é um grande amigo, um grande parceiro, um grande companheiro. Palpa toda a obra, na hora que você precisar, está sempre junto com a gente. E eu e meu irmão, hoje estamos tendo a felicidade de termos tidos convidados para cantar um pouquinho, fazer uma moda junto aqui e participar desse momento que vai ficar marcado. Não só na vida dele, mas na sua vida que estamos aqui hoje e todas essas pessoas que estão presentes aqui nesse evento. Esse cara deslumbra fácil, fala fácil e são bons cantores. Quando vem para a nossa região, a gente vê que é sucesso absoluto. O Alandark, o Mesaque, que são os patrocinadores, gostam muito de patrocinar vocês, nos puxa saco, na verdade, vão botar assim. Mas sabe o que é bom, né? Nós estivemos aí na exposição de Boa Sorte há algum tempo e foi o Mesaque e o Alandark, lembram muito bem, que vivem assim, levando o nome de vocês. Isso é importante, o empresário vendo que vocês realmente é sucesso. Gustavo, quando um amigo da gente gosta, fala de nós. E quando é inimigo também, é bom falar, né? Tem que falar, tem não, não. Amigo é bom falar, inimigo é bom falar. O negócio é o nome da gente, está na boca do povo. Está aí, né? Beleza. Se eu passar, então, do lado de Gustavo aqui, né? É isso aí. E a gente quer saber um pouquinho, satisfação de falar com você, é claro, mas saber um pouquinho da vida de vocês, como que está aí nas estradas. A gente sabe que muitos shows vêm acontecendo graças ao trabalho de vocês. Para falar a verdade, se falar de verdade mesmo, está mais apertado que cu de formiga. Está com dinheiro. Mas só que a gente está fazendo um trabalho muito bacana, eu acho que a gente fez um projeto agora, a gente acabou de gravar um projeto agora chamado Júnior e Gustavo na Mesa do Bar, que era o sonho da gente, um DVD bacana demais, que é um marco na nossa carreira, que ele sai daqui uns 20 dias, mais ou menos, da data de hoje, não sei o dia que o programa vai voar, mas sai da data de hoje, do aniversário do Pedro, daqui uns 20 dias. O DVD foi fantástico, a gente está fazendo, meio que, eu não quero ser metido, vamos dizer assim, mas meio que a gente está concretizando e amarrando a nossa maturidade com o sertanejo, com a música boa, com a música real, na verdade, que a gente gravou nesse disco. Nelson Gonçalves, Eliane de Lima, a gente gravou muitas músicas maduras, e desde o bregão, na verdade, que os caras dominaram o Brasil, mas é o bregão do Amado Batista, e a gente tinha um sonho de fazer esse DVD. E vem outro agora, em dezembro, que é o Autoral, e a gente está trabalhando, mas trabalhando bastante. Peças a Deus. Eu e meu irmão, a gente falou assim, hoje a gente vai, duas coisas com R, nosso futuro é duas coisas com R. Hoje a gente fica rico, ou a gente fica rouco. E tanto cantar, nós vamos cantar nessa treca. Vocês botam pra quebrar mesmo? Vamos trabalhando, vamos tentando, pelo menos. O que a gente tem que falar para os nossos espectadores é da qualidade, a credibilidade de vocês, pessoas simples, humildes, e que hoje o povo quer ver, Júlio Gustavo. Não, quer ver. Mas vou te falar, a pessoa mais simples, a pessoa mais humilde que está aqui, a estrela maior da noite, é o nosso amigo Pedro Garcia, e meu amigo, meu pai, meu amigo mesmo, pessoal, de ir na minha casa, a gente se conversar, de sair de carro junto, né, Pedro? Para conversar e desabafar. O Pedro formou muita gente. A música regional, a música regional, ela deve muito ao Pedro Garcia, que foi o pioneiro de fazer muitos shows, de dominar o Estado. Então, e essa humildade sempre, com carinho, o carinho do Pedro é gigante também, eu acho que todo mundo já sabe por isso, a estrela, é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. O Pedro tem uma estrela que é só dele, é ou não é mesmo? Com a palavra o mestre. É uma estrela que brilha. Como diz o Edson Gonçalves, né? Uma estrela que brilha, essa estrela, eu espero que ela brilhe por muito tempo. E quero agradecer a vocês dois, que desejam o maior sucesso do mundo, mais do que ninguém. Tenho uma fé em Deus. Você está ficando emocionado. Estou ficando emocionado. Mas antes que eu chore, eu quero sorrir. Porque quando você sorri, você não chora. Entendeu? Então, isso para mim, é muito importante. As 100 palavras, as coisas que... A superação, eu me considero um guerreiro, em tudo que eu já passei. Eu quero servir de exemplo, para os jovens de hoje, que eu fui um guerreiro, e mantive, até o final, até quando eu posso aguentar, manter essa tradição, de levar o forró, a música. Entendeu? E servir de exemplo, para muitos que estão hoje. três coisas que eu dou, conselho a todos vocês. Humildade, respeito pelo público, e por atualidade do seu público. Beleza. Agora, na TV interior, um pouquinho de Júnior Gustavo, e Pedro Garcia. Leva qualquer coisa para nós. Acima na cidade, me casei na serra, a minha Mariana, moça lá de fora, um dia que estranhei, os carinhos dela, e se adeus Mariana, que eu já vou embora. Ei, Pedrão! Olha só, que rapaziada boa! Onde tiver Júnior Gustavo, Pedro Garcia, é casa cheia! É churrasco do bom, hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco do bom, só quem é gente boa, quem é camarada, que fica comigo até de marido. Alô galera, aqui quem fala é Júnior, e aqui o Gustavo, a gente também está ligadinho na TV interior. A sua casa é aqui, Nego Velho! Bora! Tchau, 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 tchau